Vamos lá, queridos, pra você que é escorpião, mais uma leitura na tua energia. Obrigada por você estar aqui comigo, que Deus te abençoe sempre. A leitura tá na energia geral de escorpião e o elemento é água. Se teu signo é escorpião, ascendente, solar, lunar, eu tenho certeza que essa leitura pode ressoar como teu momento. Mas se isso não acontecer, na capa e na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Amém? E a gente dá início assim a nossa mensagem de escorpião a partir desse momento. Aqui diz que alguém que agiu de uma forma cruel, alguém que foi cruel com você, talvez cruel na maneira de falar, essa pessoa vai sentir a necessidade de retornar pra tua vida. Fala também sobre você receber uma boa notícia, setor financeiro, e vocês estarão assinando aí um documento bastante importante dentro dos próximos, dentro das próximas horas. E a gente segue com a mensagem de escorpião a partir desse momento. Essa semana eu vejo motivos pra comemorar, setor amoroso, muitos desanimados, cansados e sobrecarregados. Vai ser difícil aí durante a semana lidar com a pessoa amada. Vai haver uma certa irritação, uma certa irritabilidade. Veja também que você vai mudar de cidade aí dentro dos próximos dias. Mudar de cidade, mudar de casa também. Veja um carro novo que vem na tua energia. E você vai ouvir algumas especulações de pessoas próximas, querendo saber o valor, como que você comprou. Aí você diz, eu roubei. Você é que não é idiota, né? É claro que comprou. E aí as pessoas querendo saber ali da tua vida em relação a esse carro. Aqui diz que falta amadurecimento, novas oportunidades de trabalho surgindo, filhos podem vir trazer algum tipo de preocupação aí durante a semana. Finalização de ciclo, você cortando mal pela raiz. Alguém ali levando o que é teu, você ajudando essa pessoa, assumindo a responsabilidade por essa pessoa. E você dizendo não pra essa pessoa, como se você estivesse cansado. Sentido amoroso também não vai ser diferente. Escorpião vai fechar ciclos importantes. Um peso muito grande vai ser tirado das tuas costas. E você literalmente recomeça. Aqui diz que dentro dos próximos dias haverá estabilidade no seio familiar. Escorpião terá que tomar decisões importantes. Sobre a família, as pessoas tentaram tirar proveito. A proteção espiritual, o retorno de alguém pra tua vida vai te incomodar. Eu sinto que essa pessoa que vai tentar entrar na tua vida ou retornar pra tua vida, você não vai querer contato de forma alguma com essa pessoa. Aqui diz também que vocês estarão encorajando alguém a vencer, a dar a volta por cima. Vocês estarão incentivando essa pessoa a lutar. Essa semana vai ser uma semana bastante exaustiva, onde vocês estarão assumindo muitas responsabilidades. Aqui diz também que no setor de trabalho, você vai voltar a fazer um trabalho como você fazia lá no passado. No amoroso, um novo amor estará surgindo na tua vida. Vocês estarão também se entristecendo, escorpião, com alguém da tua família. Alguém da tua família vai te entristecer. Você também vai comprar a briga do teu filho. Você vai se doer pelo teu filho. É como se alguém tratasse o teu filho mal ou tratasse com falta de respeito. E isso vai fazer com que você se doa por ele, entende? Você tome a frente. Setor financeiro, essa semana não vai ser fácil. Pra quem trabalha com vendas, o movimento vai cair um pouco, mas nada que você não consiga equilibrar. Fala também sobre alguém te prometer uma coisa que não vai cumprir. Veja o fim das dificuldades, o fim dos altos e baixos. Documentos importantes serão assinados por vocês dentro dos próximos dias. Veja uma fase de mudanças significativas aí na tua vida. Aqui diz que as dificuldades que você está enfrentando, elas são passageiras, vendem dinheiro inesperado e vocês estarão se organizando nesse período. Você vai fazer uma viagem e nessa viagem vai ser uma viagem revigorante, uma viagem cheia de paz, uma viagem cheia de alegria, uma viagem cheia de sossego, vamos dizer assim. Aqui diz também que vocês estarão tendo decepções com pessoas que vocês auxiliaram e ajudaram por muito tempo. Alguém vai querer agir de má fé com você, você vai se sentir à vontade em ajudar alguém que você ama, como se você dividisse uma bênção que você vai receber aí durante a semana. Um desentendimento que houve entre você e um homem, pode ser um irmão seu. Então, eu sinto que esse homem vai entrar em contato com vocês te pedindo perdão e você vai ignorar o pedido de perdão, você não vai responder a esse pedido de perdão. Aqui diz também que alguém vai tentar agir nas tuas costas e é uma mulher. Um novo ciclo se inicia na tua vida, novas parcerias, novas oportunidades estarão surgindo. Eu vejo bênçãos grandes vindo na tua direção, documentos importantes. A escorpião vai mexer com alguma coisa de justiça que vai trazer equilíbrio. Tomar cuidado também com pessoas espertas demais que tentarão te lesar, tentarão te levar o que é teu. Aqui diz também que em relação à família, vocês estarão com um pouco de desconfiança. Essa semana vocês precisam ouvir a tua intuição. Essa desconfiança vai fazer com que você se afaste. Você vai perceber a mudança de comportamento de um filho teu e essa mudança vai te incomodar. Você vai se sentir traído por alguém. Vitória sobre as dificuldades, o fim de uma fase difícil. Vejo prosperidade. Aqui diz também que vocês estarão assinando um documento importante que tem a ver com um imóvel. Pode ser a compra ou a venda desse imóvel. Ou as duas coisas. Aqui diz que a raiva. Escorpião carrega mágoa. Raiva, rancor de alguém. Mas esse sentimento, escorpião, só tem atingido a ti mesmo. Ninguém mais. Você precisa deixar essa mágoa e esse sentimento de lado. Sobre a família, você vai evitar contato com algumas pessoas. Setor financeiro, você vai assinar um documento importante que traz estabilidade. Pode ser um novo contrato aqui do setor de trabalho. Não confiar em falar da tua vida pra ninguém. E alguém que te bloqueou vai te desbloquear. Sinto que você não vai ter interesse em falar com essa pessoa novamente. Vai surgir uma oportunidade pra escorpião em outra cidade. Essa semana, escorpião estará despertando a inveja em algumas pessoas. E vai ser muito nítido pra você o sentimento de inveja dessas pessoas aí sobre você. Amém? E eu vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente dia. Que Deus te abençoe sempre. Te guarde e te livre de tudo mal. Até a próxima.